Que coisa mais linda, todo mundo passa e dá hello, hi, how are you? Oh, I'm good, thank you! Começando mais um vídeo do canal, como é que fala? Oi família, tudo bem com vocês? É assim. Começando mais um vídeo, hoje a gente vai caminhar e aproveitar essa caminhada para dizer para vocês, fazer um resumão, que a gente já completou 4 meses aqui e a gente queria só dizer para vocês como é que foi, como é que está sendo, o que a gente acha, né senhora? Sim, fazer as atualizações desses primeiros 4 meses, porque como faz muito tempo que a gente não posta nada de verdade, né assim, só postam as besteirinhas ou outras e a gente resolveu fazer esse vídeo mesmo só para atualizar aí vocês, como é que está aqui. A gente fez uma lista de alguns tópicos que a gente quer falar. A fila. E provavelmente esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo que o normal, porque tem gente aqui que gosta de conversar bastante. Vai ter muita falação. É. E o primeiro tópico é? Vamos lá. Primeiro tópico, trabalho. Trabalho. Todo mundo que quer, que vem, que pensa em vir para o Canadá, pensa logo em trabalho. É. Se é fácil, se é difícil. É, a gente tem uma experiência boa, foi bem rápido. Enquanto a gente ainda estava na quarentena, Paulinha já conseguiu emprego. Assim que sair da quarentena já foi trabalhar. Eu tive que esperar um pouquinho mais e a gente conseguiu. E o trabalho que a gente conseguiu, o primeiro, né, assim, que é o que o povo chama aqui de entry level, que é aquele básico, né, é um trabalho de limpeza. Limpeza de escritórios. Tirar poeira, limpar, sei lá, tirar o lixo, coisa simples assim. E com esse trabalho a gente consegue se sustentar, pagar todas as contas e a gente tá bem. Paulinha tá trabalhando por volta de dez horas por dia. É, antes eu tava trabalhando umas cinquenta e duas horas por semana, mas aí tava bem pesado pra mim. Aí eu falei com o gerente lá e a gente vai diminuir agora a partir desse ano que vai começar. Aí eu vou ficar só com o horário da manhã e o da noite. E tinha um dia durante a semana que eu fazia o dia todo, né, fazia a tarde também. Aí eu ia limpar em três lugares, mas agora eu vou cortar esse, que eram duas horas só, mas era bem pesado. Não o trabalho em si era pesado, mas a rotina do dia era bem pesada pra mim. E o do sábado também eu vou parar. Então só vou ficar com o da manhã e o da noite durante a semana. E com isso a gente consegue pagar todas as contas. Ela trabalhando esse tempo e eu trabalhando vinte horas por semana, que é o que eu posso. E com isso daí a gente paga aluguel, paga internet, paga luz, paga todas as contas e é suficiente. Então, pra quem chega no Canadá, assim, no primeiro mês, segundo mês a gente não conseguiu, porque tem que comprar móvel, tem que... como você é novo no lugar, então eles não confiam em você. Você tá mudando de um país pro outro, então eles não sabem seu histórico, se você é bom pagador ou não. Então sempre tem que deixar um depósito antecipado, tipo, pra começar a luz, por exemplo. Pra fazer o contrato lá, da energia, você tem que pagar, sei lá, nem lembro mais quanto foi, cento e cinquenta dólares de depósito. Depois de um tempo eles devolvem. Pra internet é a mesma coisa. Então, pra alugar o apartamento também. Então, você gasta mais. Mas, depois que a gente pagou isso, comprou todos os móveis, nesses últimos dois meses... Nesses últimos dois meses a gente já consegue, já tá guardando dinheiro. É. A gente já tá economizando, tipo assim, o que a gente tá ganhando já tá sobrando. Verdade, isso só com o meu salário, né? Porque o salário de Léo a gente separa ele só pra pagar a faculdade. E agora em janeiro aí a gente já vai pagar. Aí depois desse pagamento da faculdade vai ser bem melhor pra gente, né? Porque aí não vai ter mais faculdade, não vai ter mais móveis, não vai ter mais esse tipo de gasto. Então, vai ser só juntar dinheiro mesmo. É, porque a faculdade aqui a gente não paga por mês, né? É, a gente paga por semestre. Então, a gente economiza e vai pagando. É, mas a partir de agora, depois desse mês aqui de janeiro, né? Aí a gente vai conseguir realmente juntar. E só com o meu salário a gente já consegue pagar tudo praticamente. Tirando a faculdade, né? Porque é bem carinho. Mas só com o meu salário a gente já consegue pagar todas as contas e ainda sobra até que um bocado, né amor? É, lógico que isso depende de onde você vai morar e quais são as... O que é que você quer na sua casa, no seu apartamento assim que você chegar. O seu estilo de vida, né? Depende muito. Porque o apartamento da gente é de um quarto, não tem lavanderia dentro. Tipo, não tem máquina de lavar. E isso já faz uma diferença no preço. Se você estiver procurando um apartamento com lavanderia dentro, já aumenta mais sei lá quantos... Centos dólares no seu aluguel. Dependendo da localização. A gente está em Dartmouth, que é mais próximo da faculdade do que se a gente fosse morar no centro de Halifax. Então, isso já diminui bastante. Para vocês terem uma ideia, a média de aluguel aqui para um apartamento de um quarto é por volta dos mil... Mil e um pouquinho. Mil e cem, talvez. E a gente está pagando na faixa de oitocentos, oitocentos e cinquenta. É. A gente teve muita sorte com relação ao aluguel. Mas, no geral mesmo, o pessoal paga por volta de mil, mil e duzentos. Em um apartamento, assim, numa área que não é tão cara e um apartamento mais simples, né? Porque se você for morar, quiser morar em Halifax mesmo, downtown, aí é bem caro. É mil e quinhentos, mil e seiscentos e por aí vai. Pois é. Qual é o próximo tópico, senhora? Escolinha. 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 Faculdade. Então, esse é comigo. É... Muito satisfeito. O... Terminei agora meu primeiro período, né? Primeiro semestre. Que ele chama aqui o Fall, que seria o do outono. Começou em setembro, terminou no final do ano. É... Muito bom. A... A faculdade em si tem muitos polos, então... Ela é bem grande, bem... Se você precisar de algum material que tem em outro polo, em outra cidade, você pode conseguir. Os professores, as aulas, bem dinâmicas. Eu tive... Nesse primeiro semestre as aulas foram... Uma parte foi online e a outra parte foi presencial. A maior parte foi presencial. E dois dias na semana que eu tinha aula online. E funcionou bem. Usa o... O software deles lá e funciona bem. É... Vou mostrar aqui. Espera aí. Então tá. Vale muito a pena. A gente tem aulas bem interessantes. O pessoal da sala é bem... Diversificado. Tem gente da Coreia, tem gente do... Canadá. Tem gente... Tem brasileiro. Tem indiano. Tem da Coreia. Já falou. Tem da China. Não. China tem? Coreia. Enfim. Tem de todo canto, então... O idioma é... Tem latinos. Tem latinos. Tem mexicano. Tem da Guatemala. Tem do Peru. Enfim. O idioma não tá sendo um problema até agora. Eu consigo interagir, entender os professores, os outros alunos. No meio da rua, pra fazer compra. Tá tudo indo tranquilo. Então... O idioma não tá sendo um problema pra mim. Tá sendo pra você? Não. Então tá ótimo. Se tiver dúvida... Se quiser saber mais... Ah! O nome da faculdade é... Nova Scotia Community College. E eu tô fazendo um curso de Business Hospitality. É um curso de dois anos. Agora traduz o que é Business Hospitality? Business... O povo aí não entende, não. Business Hospitality é tudo relacionado à parte de hotelaria. A parte de... Tanto de turismo, quanto de hotéis, restaurantes, acomodações. Então, no final do curso eu vou estar apto a trabalhar nessa área de turismo, de hotelaria. Se possível, já na hora de... Já como manager. Já como... Um supervisor ou alguma coisa do tipo. Como chef. Como chef. Mandado um pouco. É, mandado um pouco. Bora pro próximo tópico. Sim. Se tiver dúvida, pode deixar aí no comentário. Que a gente responde depois. Se a gente souber. Se a gente não souber, a gente finge que não leu. É. Que é isso. Qual seria o próximo tópico? Próximo tópico... Temperatura? Diversão em passeio. Tipo, nada a ver, né? Tipo, é pulando agora pra falar de diversões e atrações e coisas pra fazer. A cidade não é cidade muito grande. Então... Mas, mesmo não sendo muito grande, tem muita coisa pra fazer. A gente, até então, não conseguiu aproveitar tanto. Por quê? Por causa das aulas, por causa do trabalho, por causa... O tempo da gente tá bem corrido. Durante a semana trabalho e aula. Paulinha trabalha dez horas. Eu tenho aula de manhã até a tarde, geralmente. E a noite a gente tá trabalhando também. Com horário quebrado. E a noite a gente tá trabalhando. E final de semana a gente tá cansado e às vezes tá chovendo. É... Aí a gente não sai muito ainda. Mas, porque tem que fazer feira. Tem que comprar, tem que preparar comida pra semana. É, todo fim de semana. É, todo fim de semana. A gente, pelo menos assim, todo sábado, a gente precisa sair pra comprar comida. Então, fica mais complicado, né? Porque domingo é o dia de fazer a comida da semana. Se não, a gente fica sem comer. Mas, a gente tá tentando arranjar um espaço aí na agenda pra poder sair e passear também, né? É, não. Vai melhorar. Relaxar a cabeça. É, a gente já tá começando a conseguir uma rotina. A gente já sabe que o dinheiro que a gente consegue fazer sem se matar de trabalhar é suficiente. Então, a gente tá começando a se organizar. Paulinha vai trabalhar menos horas. É... E eu vou ver se eu consigo trocar de trabalho. Não que eu queira. Que eu não esteja gostando. Mas, eu vou tentar conseguir trabalho na área de restaurante. Porque a gente consegue fazer mais dinheiro. Por causa das gorjetas. A gente tá nesse trabalho porque ele é bem conveniente pra gente. Porque não me atrapalha no... Pelo menos pra mim, né? Não me atrapalha na faculdade. Porque eu tenho aula toda semana. Ou melhor. Tenho trabalho todo dia da semana. E... Não... E são três horas, então. Três horas e meia. Então, ainda dá tempo de eu fazer os assignments. As... As tarefinhas. As tarefinhas. Os trabalhos. Os projetos. E porque a gente trabalha junto à noite. Então... A gente vai e volta junto. Então... E trabalha lá. A gente consegue. E é bem tranquilo, né? Porque não tem ninguém pra atrapalhar a gente. Porque o lugar lá tá fechado. Então... É tranquilo. A gente consegue limpar as coisas lá. Sem ninguém tá passando. Sem ninguém tá atrapalhando. Isso é verdade. Hum... Então é isso. A gente tá falando qual era o topic? Passeios. Passeios, é. Então, continuando. Tem muito parque. Tem muito lago por aqui. Trilha. Hum... Bem pertinho de casa tem uma trilha que a gente ainda não conseguiu terminar. A gente fez só até uma parte dela. Tem vários parques. Eu tô afim de comprar uma bike. Eu quero comprar uma bicicleta pra andar pela cidade. Não no inverno que eu vou congelar, mas quando chegar o verão. Então, vai ficar bom pra gente andar de bike. Eu acho que é isso. Ah, tem praia que eu não vou querer tomar banho porque a água é gelada. É, já falaram pra mim que essa área aqui, da Nova Escócia, a água é bem geladinha. Mas pra outras províncias aqui do Atlântico a água é melhor. Então, provavelmente a gente não vai tomar banho aqui, mas a gente vai dar uma passeada na praia sim. Com certeza. Né, amor? E quando a gente tiver um tempinho e tiver um carro, né? Disponível pra gente. É, por falar em carro, eu acho que já é o próximo tópico aí que seriam documentos. Puxa o tópico. Puxando o tópico que seria documentos. Eu consegui já, a gente já conseguiu tirar os documentos que a gente precisa basicamente. A carteira de identidade daqui foi bem fácil de tirar. Plano de saúde. Já tenho a carteirinha do SUS, do plano de saúde aqui da província. E também não foi difícil, né? Você apresenta os documentos e a gente fez ainda durante a quarentena. E eu consegui minha carteira de motorista. Tem um vídeo aí que vai sair quando eu conseguir terminar. Ou vai sair, ou já saiu porque eu não sei quando esse vai pro canal. Ah, é verdade. Mas, então já é um spoiler. Que eu já tenho minha carteira de motorista. Sem restrições. Eu posso dirigir a doidada agora. Posso sair batendo por aí. É... Batendo não, passeando. Não, não. Bate não, passeando. Enquanto a gente não compra um carro, a gente pode alugar. Então vai. Já ajuda bastante. Verdade. E só esse documento que a gente tirou, né? Precisa de mais... Acho que sim. É. O documento é isso. Vacina. É, vacina. Fala aí que eu cansei de falar. Com relação a vacina, que é o nosso próximo tópico. É... Léo não precisou tomar vacina aqui até então, né? Porque ele já veio com as duas doses. Eu, como só vi com uma dose, eu precisei tomar a minha vacina. Eu acho que eu tomei a minha, acho que na primeira semana depois que eu saí da quarentena. E foi bem tranquilo com relação a isso. Deixa a gente atravessar a rua. E foi bem tranquilo com relação a isso. Eu só cheguei lá... Marquei, né? O... Não, marquei não. Marquei não. Não, porque foi lá na faculdade. É, foi lá na faculdade onde o Léo estuda. Então, eu só cheguei lá e mostrei a minha primeira dose e consegui fazer a minha segunda tranquilo. Sem problema nenhum. E com relação a terceira dose, aqui ainda tá acho que com 50 anos, né? Próximo. Então, acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho. Que a gente não tá tão velho assim não. Tá chegando, mas tá longe. É. Deixa eu mostrar aqui que a gente agora vai passar por um parque. Pra cortar caminho, que na verdade não, é só pra mostrar pra vocês mesmo. A gente nunca veio nesse parque. Não, veio no dia da neve. Nunca aproveitou pra passear, pra conhecer e pra ver tudo. Pronto. Pois é, qual seria o próximo tópico? Ou não tem mais tópico? Com relação a vacina, eu acredito que seja só isso, né? É. Aqui eles pedem pra vocês, pra gente apresentar um comprovante que eles geraram. Pra mostrar que você tem, que você tá vacinado. Pra poder entrar nos bares, restaurantes, supermercados, eles estão pedindo. E você consegue mostrar pelo celular, assim. Tem um QR Code que você pode mostrar e eles leem. Quer ir pela escadinha ou quer ir pela vida louca, pelo meio do caminho? Tudo faz. Vida louca. Vida louca. Pode ver. É isso da vacina. O próximo tópico é alimentação, que engoba feira e essas coisas, né? Supermercado. Uhum. Aqui... Me dê o carrinho, vai. Aqui... Você tá morrendo aí. Não me dá? Ah, então tá bom. Aqui, diferente do Brasil, as coisas, a gente achou a alimentação bem mais barato. Aqui, quando você compra comida que não é industrializada, você não precisa pagar impostos. Né, amor? É, o imposto geral aqui dessa província é de 15%. Então, se você compra um sapato, que é 100 dólares, então... É 100 dólares, mais 15%. É. E quando você compra comida, feijão, arroz, macarrão... Coisas que não são industrializadas, eles não cobram imposto. Então, se é 5 dólares, é 5 dólares. E isso ajuda. Bastante, né? A gente não pode falar de bares e restaurantes, porque a gente não foi. A gente, na verdade, não é muito de ir pra bar, pra restaurante... Então, a gente não... Já não costumava fazer muito isso no Brasil, então... Ah, aqui vai demorar um pouquinho. É. Por quê? Porque aqui, além de você pagar a conta, você paga os impostos, ainda tem que pagar a gojeta, né? Que gojeta também é por volta de 15%, então... É. Mas não é obrigatório. Porém, todos pagam. É. Então, é obrigatório. É meio que common sense. É. Senso comum. Ó, amor, parado de falar inglês. Desculpa, porque faz muito tempo que eu estou aqui. As coladas estão fugindo. O que mais, senhora? Vamos por aqui. Cadê? Tem um portão? Tem um portão. Tá bom de falar de coisa? Tá bom, que a gente não tem muito o que falar mesmo. Próximo tópico. Temperatura e o clima. Tem um portão. Quer que eu fale? Pra senhora respirar? Fale. Tá. Clima e temperatura. A gente chegou aqui em setembro, em agosto, final de agosto. Ainda tava quentinho. Ainda era... Ainda era primavera. Não, era outono, né? Era verão. Aí, verão. Final do verão. Era final do verão. Era final do verão. Então, tava quente, tava tranquilo. Saia de bermuda. Passejando por aí. Mentira, quem tava na quarentena. Mas... Mas tava tranquilo. Aí, agora a gente tá... A gente passou pelo outono. Passou pelo outono todo. Viu as folhinhas caindo. Tava lindo. Bem legal. E já começou a esfriar um pouco. E agora estamos oficialmente no inverno. Que começou dia 21. De dezembro. De dezembro. E hoje... Eu não sei que dia é hoje. Tô perdido. Tô de férias, mas tô perdido. Hoje é 28. 28. É... Frio. Faz frio. As temperaturas caíram bastante. As aguinhas estão colegelando. Por exemplo, aqui. Cuidado. Tudo gelo. A temperatura baixou significativamente. Porque... Ai, tá aberto. Vamos passar. Porque agora... É... A gente já pegou sensação térmica de menos dezenove. A média tá sendo... Menos dez, talvez. Menos sete. Alguma coisa assim. De sensação térmica. Que é o que eu olho. Porque... A temperatura que aparece lá é... Temperatura é um grau. Mas a sensação é de menos cinco. Então... Por causa do vento. Ou porque tá nublado. Essas coisas. Mas por causa do vento, né? É. Então a gente não tá. Eu tô adorando. A gente já viu neve algumas vezes. Porque nevou. É. Infelizmente não nevou no Natal, né? Que era o meu grande sonho. Eu ia me sentindo nos filmes da... De Hollywood. Uhum. Mas... É... Até então a gente tá... Se adaptando bem a temperatura. A gente não tá sofrendo muito. Muito. Uhum. De vez em quando a gente erra a roupa que é pra usar. Aí ao invés de passar frio, a gente passa calor. Uhum. É. Basicamente. Porque bota mais casaco do que precisa. Mas é melhor passar calor do que passar frio, né? E a gente tá aprendendo ainda, né? Porque... Onde a gente mora aí em Recife... É... Bem quente. E a gente não precisa... Colocar roupa de frio, né? Disseram pra gente que o pior é estar por vir. Pois é. Que ir lá pra janeiro, fevereiro é bem mais frio. Neva bem mais. Mas... Assim. É só você tá com a roupa certa. Até então tá tranquilo, né? Com relação a temperatura. É. Agora tá um grau. Sensação de um. Sensação de um. E... Eu tô bem. Eu só tô com... Ai. Só tô com esse casaco. E... Essa blusa aqui. Mais nada. Eu tô com... Uma camisa. Um moletom. E esse casaco. É. Porque a gente tá andando também, né? Então... Depende de como você vai levando a sua rotina. Depende do que você vai fazer. É... Você colocar uma roupa específica pra isso. O pessoal aqui que tem carro. Não precisa colocar tanto casaco. Tanta coisa. Tantas camadas, né? De roupa. Mas... A galera que pega ônibus. A gente. A gente precisa colocar mais roupa. É... Mais camadas, né? De roupa. Precisa colocar um sapato melhor. Pra se proteger mais do frio. Mas... Aí... Dependendo da vida que você levar. Você vai colocando a roupa específica. Pra cada momento, né? E o momento agora é de andar. Então... Não colocamos muita roupa. Nem sapato de frio a gente colocou. A gente veio de tênis. Então... Tá tranquilo. Um grau andando de tênis. Com pouca roupa. É de boa. É. Tem gente que se assusta com a temperatura. Ah... Menos 7. Menos 10. Mas é porque... É... É diferente. E... Quando você tá com a roupa certa. Você não... Não sente isso. Pois é. E a gente nem de luva tá. Tá com a mão no bolso. Uma no bolso e outra pra fora, né? É. E tá tranquilo. A gente não tá sentindo frio nenhum. É... Eu acho que isso. Então eu acho que com relação a temperatura é isso. Não tem muito mais o que falar. Porque a gente ainda não sentiu realmente a temperatura fria de verdade, né? Como o povo daqui fala. Mas vamos ver. Espero que a gente aguente. Vai aguentar. Vai aguentar. E a gente vai atualizando vocês aí com relação a temperatura depois. Mas por enquanto tá... Sussa. De boa. Então, né? Depois de falar tudo isso. É... Vem o tópico da adaptação aqui nesses quatro primeiros meses. E... Eu acho que a gente tá se adaptando bem. Até agora a gente não passou nenhum perrengue de verdade. É... Com relação a língua a gente tá tranquilo. Com relação a... Alimentação. 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 A gente tá bem também. É... Com relação a temperatura. Como a gente falou. Até então tá ok. A gente não tá sofrendo muito. Não... A gente não tá sofrendo. É... Com relação a mais o quê? Porque... Acho que no geral tá tudo certo, né? Até então. É... A amizade. A gente tá... A gente tem uns amigos que... Que ajudam bastante, né? Porque... É... Quando você vem... Você... Até tipo pra... Ajuda na adaptação, né? Até pra rachar. Rachar o aluguel de um carro, por exemplo. Ou somente pra conversar. Por exemplo, no Natal agora a gente passou na casa deles. Então, querendo ou não... Um abraço aí pra Gustavo e Leila. É... E sem contar o pessoal da faculdade também, né? Que querendo ou não você faz contato. O pessoal do trabalho. O pessoal do trabalho. Que querendo ou não ajuda bastante, né? No... No começo da vida da pessoa em outro país. Onde você não conhece ninguém. E tá longe da família. Que são brasileiros, né? São brasileiros. É. Os gerentes lá. Os supervisores do trabalho. Que a gente tá... Onde a gente tá trabalhando. Eles são brasileiros. E são bem atenciosos. Então a gente... Já ofereceram várias vezes ajuda pra gente. Mas graças a Deus a gente ainda não precisou. Quando a gente tava... Pra comprar o colchão. Aí ele tava... É... Vamos mandar mais, né? Vamos. Aí ele perguntou... Se precisar, manda mensagem aí que eu vou ajudar a trazer o colchão. Porque a gente demorou um pouco pra conseguir comprar o colchão. Porque não tinha. Tava por causa da quarentena. No começo... Você já sabe da história. Quer dizer... Se não sabe, assiste aí. Tem um vídeo. Olha, amor. Tão contratando, olha. Aqui é bem comum de você passar... Pelos cantos e você ver plaquinhas tipo essa daí ó. Da Wendy's. Now hiring. Aí tem full time, part time. Tipo... Eles... Ao invés de fazer propaganda das comidas. Eles estão afim de encontrar pessoas pra trabalhar. Tempo integral ou parcial. Vou mandar meu currículo. Porque aí pelo menos eu consigo comer e uns hambúrguis de graça. Será? Acho que não. Mas voltando pro tópico principal. A nossa adaptação. É... Colocar ruim pra morrer. Por enquanto a gente tá se adaptando bem. Graças a Deus. Querendo ou não, a gente já tem a experiência de trabalhar em navio, né? E passar um tempo longe da família. Então eu acho que essa questão da família não foi um problema pra gente aqui. Só pra família. É... Até porque a gente fala com a família praticamente todos os dias, né? Graças a Deus tem a tecnologia aí pra ajudar a gente a manter esse contato. E... Até então... É... A questão da família não tá sendo um problema pra gente. Lógico que de vez em quando bate aquela saudade e tal. Você fica meio pra baixo. Mas... Nada muito sério, né? Se... E outro. Se você ficar com saudade é só pegar o telefone, ligar, fazer uma chamada de vídeo e... Conversar com o pessoal. Então... Meio que tá tudo certo. E... E é bom também porque você ficar planejando, né? Ah... Ano que vem vocês vêm passar Natal aqui com a gente, não sei o quê. E que ainda não é... É gostoso, né? É. E... Tem muita gente com frio. Com medo do frio, né? É. E... Eu acho que é isso, né? Acho que a gente tá se adaptando bem. E... Espero que continue assim até... Até o final, né? É. O plano é ficar aqui até durar o curso, né? São dois anos. Depois que termina o curso, a gente pode pedir uma autorização. No caso, pra mim, né? Pra poder trabalhar. Porque até então eu só posso trabalhar meio expediente. Então, depois que terminar meu curso, eu posso pedir essa autorização e trabalhar a tempo integral. Aí eles liberam mais... Mais um ano? Dois anos? Dois anos? Mais dois. Mais dois. Talvez três. Talvez três. Aí depende da... Acho que da demanda deles, sei lá. É. O da... Se o cara lá tá feliz ou não. Aí... Depois disso... Aí a gente não sabe. Mas... O plano é aguentar esse primeiro inverno. Depois... Aproveitar o... O verão. E viver. É. Aproveitar. É. Experiência nova. Experiência nova. Diferente do navio que a gente só passava nos locais pra... Pra... Como turista. Então a gente só ia ver as coisas bonitas e não fazia compra. Não tinha que pagar a feira, não tinha que fazer nada. E agora a gente tá tendo a... A experiência real de morar fora. Até então tá sendo ótimo. E... Quando der seis meses... Seis meses? Não. Um ano. Sei lá. A gente faz outro vídeo desse. É. Deixa passar o inverno que a gente faz outro vídeo desse. Dizendo como é que tá. A situação. Fazer um vídeo de como foi o inverno. Sobrevivemos? Exatamente. Tipo isso. Se a gente fizer o vídeo vocês vão saber que a gente sobreviveu. É. Verdade. Mas algo eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar. E no geral o que é que a gente tá achando, né? Se a gente tá achando essa experiência nova aqui no Canadá. Se tá achando positivo ou negativo. Pra mim tá super positivo. Não tenho nada do que me queixar. Até então. É. Eu acho que é isso. Até então tá tudo certo. Tudo muito bonito. Até porque tá no começo, né? Mas. Acredito que não vai ser muito diferente disso. Então. Pra mim tá bem positivo essa experiência até então. Vamos esperar mais um pouquinho pra ver como é que vai ser. Pra mim também. A questão da faculdade. Do curso. É. Os professores eles são bem atenciosos. Eles realmente tem um. Uma avaliação. Um contato bem próximo. E. Eles têm muita informação. Muitos contatos no mercado. Então. Por exemplo. Professores que. 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 Que eles veem que você tem potencial. Que você tá interessado. Eles. Colocam você em contato com. Com profissionais da área. Com empresas. Pra você. Conseguir uma posição. Arranjar experiência. Conseguir a experiência. Pra quando terminar o curso. Você. Conseguir um trabalho legal. Coisas do tipo. Que tu já teve né. Que eu já tive. É. Já consegui. Uma. Uma entrevista aí. Num hotel. Mas não deu certo. Ou melhor. É. Não deu certo. Não entrou em contato. É. Até agora. Nada. Era pra trabalhar no hotel. Mas enfim. Foi a experiência. Foi a minha primeira. Entrevista de verdade. Pra um trabalho. Aqui no Canadá. Porque o emprego que a gente tem. Eu já tive um. Ah. Tu já conseguiu né. Só não foi por causa do horário. Ah. Mas enfim. Já estamos. Repetindo as informações aqui. A gente tá chegando aqui. Em um supermercado. Que a gente aproveitou né. Pra vir fazer compras. E a gente veio andando ó. O vídeo aqui. Tá em quase 40 minutos. A gente já passou por um. Que é o que a gente vai na verdade. Mas a gente veio pra conhecer esse outro aqui. O Soul Bees. É. A gente nunca. Veio fazer feira. Nunca. Sabe nem como é que é os preços aqui. Então vamos comparar. Pois é. E. Numa próxima. E a gente veio andando de casa. É. E numa próxima oportunidade. A gente faz um vídeo do. Se a gente conseguir fazer vídeo. No próprio. Supermercado. Mostrando o preço das coisas né. É. E se vocês tiverem curiosidade. Em saber alguma outra coisa. Ou tiver alguma sugestão de vídeo. É. Só deixar aí nos comentários. Que. A gente tenta fazer né. É. Assim que tem. Pois é. Pois bem. E se tiver alguma informação também. Que a gente não saiba dar. A gente vai tentar procurar né amor. Aham. Aham. A gente não vai fingir que não leu não. A gente vai tentar procurar. E. Tentar buscar essa informação aí pra vocês. Pois bem. Obrigado pra quem aguentou assistir o vídeo até agora. E. É isso. E é isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Gostou? Ficou bom. Bem espontâneo né. Tchau. Tchau. Tchau.